Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, nossa, vocês vão trazer uma notícia aqui de LOL, dessa vez é de LOL Eu não entendo o mundo de LOL, mas vou trazer a notícia Vamos analisar aqui o que está sendo dito E eu já li vários comentários na internet da galera Eu não entendo o mundo de LOL Mas aconteceu no torneio ontem, dia 16 de fevereiro Torneio na Rússia Não tinha que ser uma treta dessa, ou é no Brasil ou na Rússia Porque tudo acontece na Rússia E agora também tudo acontece no Brasil, estamos vendo isso também Vou ler aqui para vocês a reportagem A matéria diz a seguinte, olha LOL, jogadores da ROX banem apenas suporte contra time feminino VIVICTS Vou ler a matéria Neste sábado 16, durante a estreia da VIVICTS Sports Primeiro time feminino de League of Legends A participar de um torneio oficial da Riot Games Na LOL, Continental League LCL, que abrange os países bálticos E a comunidade dos Estados Independentes A equipe foi alvo de uma ação tóxica Feita pelos adversários da ROX Os pro-players da ROX escolheram banir apenas campeões da função suporte Provocando jogadores com o estigma de que mulheres jogam apenas neste rolê E costuma ser vista pela comunidade como mais fácil e passivo A partida foi realizada em Moscou Durante toda a fase de escolhas de campeões, os jogadores da ROX deram risadas Enquanto escolhiam os personagens com os quais jogariam e baniam Nani, Jana, Lulu, Trash e Brown As escolhas não foram feitas com embasamento estratégico Durante a transmissão é possível ver todo o jogador de rim da situação Após o banimento de Lulu, os jogadores até mesmo batem palmas enquanto rim Vamos aqui analisar a notícia A galera tá dizendo que isso foi machismo, que foi não sei o que Tá falando pra caraca aqui Tá todo mundo lá porque isso foi machismo, foi machismo Bom, tem dois lados É possível que tenha sido machismo porque foi na Lúcia Não, zoeira, zoeira Pode ser que tenha sido machismo? Pode ser Mas vamos pensar aqui uma coisa Eu não entendo o sistema de LOL Por que eles puderam banir? Mas vamos tirar o exemplo do LOL Vamos botar o exemplo em qualquer jogo Imagina que você está numa partida de futebol Real Madrid Contra Barcelona Mas todo mundo vai entender esse exemplo bem simples Vamos dizer que você possa escolher Três jogadores de cada equipe pra você remover Você está no Real Madrid Quem você tira do Barcelona? Pô, você vai tirar o Messi, óbvio Você vai tirar o Suárez, não vai? Pô, óbvio que você vai tirar E você vai tirar o Iniesta Bom, eu tiraria o Iniesta que eu acho que ele joga pra caraca Bom, não é isso que você tiraria? Muito bem Agora, se você é do Barcelona Você vai tirar alguém do Real Madrid Quem você tira? A primeira pessoa que você vai tirar é o Portuga Cristiano Ronaldo Você vai tirar esse cara Ele desestabiliza a jogada E vai jogar e tirar outros três também que sejam bons lá Eu não conheço a escalação do Real Madrid Mas com certeza você vai tirar o Cristiano Ronaldo Bom, o que que os caras fizeram? Pelo que eu vi a matéria e vi a galera comentando Eles tinham que escolher jogadores pra excluir O que que você faz? Você vê com quais jogadores os teus oponentes jogam melhor E você vai tirar aqueles Mas por algum motivo eles só tiraram o suporte Aí, a matéria aqui, como eu li pra vocês Falou que isso é machismo Porque a comunidade acha que as meninas só jogam com suporte Porque é mais simples, etc Isso é o que a matéria diz O que a comunidade acha Bom, acha A comunidade jogou isso como as pessoas achando Muito bem Aí, em cima dessa versão Eles falam que isso é machismo Ah, mas eles estavam rindo durante Enquanto eles retiravam os players Cara, mas tem uma foto aqui nessa matéria Eu vou deixar o link na descrição A menina tá rindo também Porque, tipo Cara, eles tá tirando Com quem a gente joga melhor Ou não Pô, ele tá tirando muito Ele tá tirando suporte Sabe? Então, assim É muito complicado você dizer que isso foi machismo E tem um complicador maior Ah, a matéria ainda diz mais Diz que os caras batiam palma Os caras riam Cara Matavam em russo Só tem um jeito de saber Se foi machismo ou não Alguém tem que traduzir O que os caras diziam Aí vão conseguir descobrir Eu entendo que, tipo Existe Agora vamos falar do lado do machismo Existe o machismo nos games, eu acho Acho não Eu tenho certeza que existe É repulsivo É repreensivo E é um absurdo Os pais deviam educar os filhos homens Especialmente os filhos homens A encarar as meninas Iguais aos meninos Mas a gente vive numa sociedade Não é só no Brasil É no mundo De que os homens São melhores que as mulheres O que não são O que eles não são Eles são melhores assim Olha Um menino com 20 anos Um homem com 20 anos Consegue carregar um saco de cimento Uma mulher com 20 anos A maioria das mulheres Não consegue carregar um saco de cimento Óbvio que as mulheres São muito fortes Então essa é a grande diferença Do homem e da mulher Mas o resto, cara Emocionalmente Psicologicamente Estratégicamente São todos iguais Sabe quem estuda Quem não estuda Não sabe Quem treina Sabe Quem não treina Não sabe É simples Não tem conversa Então machismo é ridículo Bom Mas aqui estão dizendo Que foi machismo Tem uma galera dizendo Que não foi machismo E realmente Eu vi um twitter aqui De um camarada Eu vou deixar o link Da thread aqui também De uma thread bem legal Que eu achei As pessoas estão Em vários contrapontos O que é legal Só tem um jeito de saber Alguém traduzir O que foi Que os caras falavam Enquanto eles excluíam Tiravam os personagens Que elas estavam jogando Mas assim Tem um detalhe A reclamação também Da galera Falando o seguinte Ah, elas perderam Elas perderam Mas falaram que elas não são Elas são um time de marketing Elas não são pares Pra jogar Num campeonato De igual pra igual Elas não tem essa Vamos dizer assim Ainda essa capacidade técnica Porque elas estão treinando Elas não são profissionais ainda Elas são um time de marketing feminino Pra Botar Pra Aumentar A quantidade de mulheres Jogando LOL O que é muito legal Mas que elas A alegação é que elas Não teriam capacidade ainda De enfrentar Um campeonato Eu não sei Mas pelo nível delas Que a galera tá falando Realmente parece que elas Ainda não estavam Mas era tipo Um amistoso É igual você botar A seleção brasileira Jogando contra O time Da televisão O time da internet Bota a seleção brasileira Contra youtubers Cara, né? É uma brincadeira Bom Nesse caso aqui Alguém realmente forçou a barra Pra um time de marketing Ir jogar Num campeonato E aconteceu isso daí O que você acha? Você acha que É válido? Não é válido? Você acha que isso foi machismo? Você acha que não foi? É muito difícil Nem eu consigo dizer Se isso foi machismo ou não Realmente Só traduzindo Que os caras falaram A imagem aqui Inclusive a menina Tá levando bem de boa Isso Bom Tá aí o vídeo Que eu queria fazer Desde ontem Vou deixar algumas imagens Aqui enquanto eu falo Pra vocês darem uma olhada E também Não se esqueça De se inscrever no meu canal E a gente vai falar de novo Sobre esse assunto aqui Porque é bem interessante Cara Machismo é repreensível E repulsivo Meninos Não sejam machistas Nem as meninas também Porque existe machismo Dos dois lados Tá bom? Galera Agrade a sua audiência Essa foi uma notícia Pra galera pensar E refletir Agrade a sua audiência Se inscreva aqui no meu canal Se inscreva no Twitter Facebook Nas demais redes sociais Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Fui